DJ Kauanzin, hell, 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 brabo da putaria, 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 putaria Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Roba cena, tá cantando, então escuta isso daqui Vai tomar, vai tomar dormindo Se dormir, se dormir, se dormir Vai tomar, toma dormindo Se dormir, se dormir, se dormir Vai tomar, toma dormindo Vai tomar, toma dormindo Me empurra com força no corpo Me empurra com força no corpo Me empurra com força no corpo Empurra com força no corpo Notôbia pica devagar DJ Cauãzinho, réu, 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 brabo da putaria Putaria, putaria, putaria Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Róba cena, tá cantando, então escuta isso daqui Vai tomar, toma dormindo Se dorme, se dorme, se dorme Vai tomar, toma dormindo Se dorme, se dorme, se dorme, se dorme Me empurrar com o Fasarucó Me empurrar com o Fasarucó Só tome a pica devagar Notôbia pica devagar Pica, pica devagar Pica, pica devagar Pica devagar Notôbia pica devagar Pica, pica devagar Pica, pica devagar Pica, pica devagar Notôbia pica devagar